Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Bem, eu Guilherme Correia, dono da pizzaria Beneditos, com mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu quero falar sobre promoção. Eu por muito tempo tive um preconceito sobre promoção, né? Sobre de repente dar uma borda recheada, ou até mesmo um refrigerante. Eu na realidade, até pouco tempo atrás, nunca fui a favor disso. Eu acho que o cliente tem que comprar, achava que o cliente deveria comprar o seu produto pela sua qualidade, não pelo que você estava dando, de brinde, grátis, enfim. Porém, há um tempo atrás eu assisti um vídeo que falava sobre promoção, né? Promoção vem de promover. Então, às vezes você faz uma ação, como eu citei aqui, dá uma borda grátis, que inclusive hoje, terça-feira, é o que nós vamos fazer aqui na nossa pizzaria. Vou colocar o folheto que nós estamos soltando, né? É digital para os nossos clientes, para que você veja o tipo de trabalho que nós desenvolve com o marketing, tá? E eu vi esse vídeo que falava sobre promoção, que vinha de promover, né? Então, não é que você está dando, não é simplesmente, isso é uma troca com o seu cliente. É promover o seu nome, para que alcance mais pessoas. E através dessa promoção, você consiga fidelizar um cliente, né? Então hoje, teoricamente, ele vem por causa da borda grátis, né? Isso pode ser o cara que já é o seu cliente, ou um novo cliente. E através dessa borda grátis, ele prova o seu produto e fideliza, né? Como o seu cliente. Então, ele também vai pedir numa sexta, ele vai pedir num sábado, ele vai pedir numa comemoração que ele tiver. Então, fazer promoção não é simplesmente dar um produto para o seu cliente, mas sim promover a sua marca, promover a sua empresa. A gente vê grandes marcas aí de salgadinhos, por exemplo, que às vezes dá um brinde dentro do salgadinho. A própria Coca-Cola, né? Líder mundial aí no segmento. Vira e mexe, tem algum tipo de promoção. E se você for parar para analisar, são empresas que teoricamente não precisaria dar nada para ninguém. Porém, ela faz isso para ter um contato com o seu cliente, uma troca, né? E através dessa troca, ela fideliza cada vez mais clientes. Então, fazer promoção na pizzaria é sim válido, tá? É uma experiência para o seu cliente que pode te trazer bons frutos, trabalhado da maneira correta. Então, aí se você ainda não faz promoção, geralmente a gente pensa em promoção quando as coisas estão difíceis. Mas mesmo estando numa maré boa, vendendo muito bem, esse tipo de ação também é válido, tá? Espero ter aberto sua mente sobre esse tema. Se você ainda não faz isso na sua pizzaria, bola uma estratégia, né? Que de fato não te dê prejuízos e sim te dê lucros, tá? Que a gente sempre tem que visar lucros, né? E aplica isso na prática. Depois você vem aqui e comenta nesse vídeo se funcionou, se você teve um feedback. Enfim, eu estou aqui para te ajudar, tá? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E deixe um comentário aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.